Segundo o delegado-geral Riedel Batista e o coordenador do Greco, o delegado Carlos César Camelo, tudo não passou de uma tentativa de fraude ao concurso da Secretaria de Justiça para o cargo de agente penitenciário. Quatro pessoas foram presas no domingo durante a realização do certame. Três foram liberadas sob o pagamento de fiança e uma continua preso. É um advogado, o advogado é Vilásio Cortez, o mesmo que tentou fraudar o concurso do Tribunal de Justiça. O delegado-geral, o coordenador do Greco e o secretário de Justiça, Daniel Oliveira, concederam entrevista para esclarecer o caso. Carlos César Camelo disse que a polícia agiu a pedido do Nucep. Duas delas foram presas por uma fraude comum, que é de levar cola, estavam com anotações dentro das roupas que poderiam ser utilizadas para fraude, eles foram autuados em flagrante também. Outras duas pessoas foram presas porque se encontravam com o esboço de um gabarito, antes do momento de apresentação de cartão resposta. Isso foi detectado em sala de aula, uma jovem foi presa, a mulher foi presa por causa disso, e o advogado também foi preso porque o gabarito dele era praticamente 100% batia com o gabarito dela. Daniel Oliveira enfatizou que não houve fraude, disse que apoia a investigação e que todos os envolvidos estão fora do concurso. A partir de agora, a Nucep segue com o cronograma. O importante é que essas tentativas de fraude não se configuraram, a Polícia Civil e a Secretaria de Justiça agiram em conjunto com a Nucep, de modo a garantir a lesura e o cronograma do concurso. Então, essas quatro pessoas que foram envolvidas nessa tentativa de fraude já foram e estão automaticamente eliminadas do concurso, e caso a investigação da Polícia Civil apure para os indícios ou provas de outras pessoas envolvidas nessa tentativa de fraude, elas também serão eliminadas do concurso.